Este é o primeiro dia das mães das lojas Kikasa e ela está com ofertas para deixar o filho feliz e a mãe orgulhosa. São mais de duas mil ofertas para você escolher o melhor presente para sua mãe. Jogo de panela 6 peças com tampa de vidro R$ 99,90, ferro a vapor R$ 29,90, cafeteira elétrica só R$ 39,90, tudo em 10 vezes sem juros no cartão ou em até 24 vezes no carnê. Passe na Kikasa, você vai ver que vale a pena. Kikasa, a loja da casa.